E aí pessoal, sou eu de novo, agora com um colega, um tecladista, eu não sei se eu tinha prometido para vocês nos vídeos, mas eu acho que sim, que eu falei que eu ia postar com um amigo tocando, então esse cidadão aqui é o Alisson, Oi gente, meu nome é Alisson, tudo bem? Beleza, agora a gente vai tocar no Lembra Pontal, agora no teclado, hein? Vai! Lembrando que aqui o Lembra Pontal é uma música que tem em trompete, eu toco trompete e teclado, mas hoje eu estou com teclado, então eu vou fazer o som de trompete e teclado e espero que vocês gostem. Beleza, mas quem perguntou para ele? Vai! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Thank you! Agora, pessoal, a gente vai apresentar a nossa semana, que se chama Rústula Velha. Mentira! Não me engano, gente. É personalidade de jovem. É isso mesmo. Agora, a gente vai fazer a música Canta Lupe. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos gostar da bateria! Parabéns! Lily Temer! umas três, três, quatro! Uh! Uma! Um. Se inscreva no canal Se inscreva no canal